Olá, meu povo querido, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, salve o Paisinho São José. Estamos aí no quadragésimo dia rezando com São José, 40 dias já estão passando, já estão terminando já. E que graça, que graça de Deus poder rezar e pedir intercessão de São José para as nossas famílias. Quantas bênçãos estamos recebendo, não é verdade? Eu já quero acolher você que está rezando comigo, esses três meses com São José, já quero te acolher. Eu já quero convidar você a abrir o seu coração, mas nós já vamos ouvir mais ensinamentos aqui de São José, ouvir a palavra. Mas abra mesmo o seu coração e confia, confia na intercessão de São José. Ele, como o Pai amoroso que é, tem certeza que Ele está ouvindo o seu pedido. Vamos já traçar o sinal da Santa Cruz? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Gente, quadragésimo dia, rezando com São José, vamos lá para o Salmo 89, versículo 17. Vamos aqui continuar ouvindo o relato aqui de São José, voltando do Egito, chegando em Nazaré e organizando toda a casa ali, o ambiente de trabalho. Vamos ouvir o que São José diz aqui para nós nesse dia. No terceiro dia que havíamos chegado, levantei-me bem cedo e fui buscar madeira na região. Levei comigo o humilde para ajudar no transporte e passei o dia todo fora, separando as madeiras que poderiam ser utilizadas. Cada pedaço de madeira que escolhia, eu já vislumbrava que tipo de imóvel daria para fazer com ela. No fim do dia voltamos e o burrinho, humilde, coitado, trouxe grande carga em seu lombo. Mas não estávamos muito longe, eu sempre dava uma parada para ele descansar. Assim que chegamos perto de casa, vi que Jesus estava sentado na porta, nos esperando. Quando nos viu, correu ao nosso encontro. Descarreguei as madeiras, organizando-as por tamanho, para facilitar na hora da seleção. Nessa noite fomos jantar na casa de Marta, pois seu esposo havia chegado do pastoreiro de ovelhas com os filhos. Nosso encontro foi muito bom, no qual pudemos conversar bastante. E Marta parecia muito feliz. Olha que coisa linda, né? São José organizando todo ali o ambiente de trabalho. Foi buscar madeira para trabalhar, para fazer com que o trabalho sustentasse aquela família, né? E o trabalho, ele dignifica. E é por isso que já no comecinho desse momento especial de oração e de meditação, eu quero convidar você que é pai, você que é mãe, você que precisa de uma graça, de um emprego, você que está passando por uma dificuldade financeira muito grande, a pedir a intercessão de São José. São José, ele está atento. Ele está olhando para você. E ele, como pai que é, chefe de família, ele sabe das suas necessidades. E olha que bonito, né? Quando fazemos tudo com amor, Deus nos espera. Deus nos abençoa. São José volta para casa e quando ele chega, né? Que ele vai chegando, ele vê que o menino Jesus está ali esperando por ele. E você pode ter certeza também que quando você chega nessa casa, depois de um dia de trabalho, quando você vai chegando ali, você pode ter certeza, o próprio Jesus te espera e te abençoa lá na sua casa. E você, meu irmão, minha irmã, olhe para a sua família como um presente de Deus na sua vida. A sua família é um presente de Deus para você. Embora cada família tenha suas dificuldades, cada um do seu jeito, mas a família é um bem precioso demais. E os amigos, aqueles que Deus nos confia, né? Como nós vimos aqui, que Marta, né? Também recebe ali a Sagrada Família para estar jantando ali com eles. Se você não está feliz, como está dizendo aqui, busque outra coisa, mas faça. Deus vai abrir as portas, não fique reclamando, murmurando. Tire a murmuração, tire a reclamação e Deus vai te abençoar. Já quero convidar você a rezar, nós vamos rezar pedindo essa graça de emprego para quem necessita, para quem precisa de um trabalho, para quem precisa do sustento, você que está passando por dificuldade financeira. Coloque a sua família, coloca isso que está no seu coração agora, no coração de Deus pelas mãos de São José. Rizemos pelas nossas famílias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste-se o seio virginal de Maria, escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe velho por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembre-me agora dos membros da minha família. Eu sei que tem muitas pessoas aqui colocando os nominhos agora. Coloca os nomes dos teus familiares. E coloca esse desemprego, essa dificuldade financeira que você está passando. Peça agora com fé a intercessão de São José. Eu os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. Gente, é esse livrinho aqui, ó. Três meses com São José. Quantos relatos eu já ouvi nesses 40 dias? Muitos testemunhos eu já recebi, falando da intercessão de São José. Então, nunca nos esqueçamos que temos o céu conosco. Nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos a bênção, Paizinho São José. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.